É uma sessão pública. O que vocês acham que a opinião pública está pensando nesse momento? As pessoas viram o que aconteceu e o que os deputados falaram. Não teve gravidade alguma, mas como eu não quero nem ao menos palavras descortês, eu pedi para retirar as palavras das notas taquigráficas e pedi que eles não usassem essas palavras. Mas eu participava da CCJ em 2019. E em 2019 os ataques da direita com a esquerda eram comuns. E não era eu que estava presidindo, não. E eu presidi muitas vezes e não tive problema. Então o problema não é essa, presidente, coisíssima nenhuma. Isso é uma narrativa que eu não vou aceitar. E se vocês querem continuar contando com a minha colaboração, com uma pauta, que eu pauto projetos de vocês, como eu tenho pautado, como pautei da deputada Fernanda hoje, venceu a retirada de pauta. Sim, é verdade. Como vocês também vencem retiradas de pauta de projetos de interesse do meu partido e de outros partidos da base. Isso se chama democracia. Agora, ataques não serão permitidos, e muito menos a essa presidente, que tem agido de forma correta, atendendo a todos. Agora, a deputada Maria do Rosário não sofreu ataque sério que impeça que essa reunião continue. Isso é mentira, isso é falácia, eu não vou aceitar. Podem obstruir, nós vamos continuar a tocar a reunião. E se não conseguir, hoje eu convoco uma reunião extraordinária, porque nós temos uma pauta para tocar aqui. Isso aqui é uma CCJ, não é palhaçada, não. Não é escolinha do professor Raimundo. Todas as palavras que o deputado Paulo Teixeira falaram aqui, só me fazem ver que ele não estava presente no ocorrido, ou então ele inventou. Ou ele mentiu deliberadamente, ou ele não assistiu a sessão. Não teve ataque a deputada Maria do Rosário. O único que teve que foi falar realmente Maria do Barraco, eu coibi. Eu adverti o deputado, quer mais o quê? Que encerre a reunião para a CCJ não andar, isso não vai acontecer. Nós vamos prosseguir nessa comissão. E se não conseguimos votar, reunião extraordinária convocada para hoje, após a sessão. Vamos continuar.